O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico aprovou a oferta adicional de importação de energia elétrica da Argentina. Para o Comitê, com o cenário hídrico incerto, é mais adequado aceitar as ofertas de importação semanais. Os níveis dos reservatórios dos subsistemas do Sudeste, Centro-Oeste e do Sul e do armazenamento do Sistema Interligado Nacional melhoraram. No entanto, para o Comitê, o cenário permanece crítico, com a necessidade de medidas para garantir a segurança de abastecimento.